É um paraíso diferente, dá a impressão que é um outro planeta. É um outro planeta. Fala assim, isso aqui não é a Terra. E lembrar que a gente é natureza, né? E às vezes são esses momentos no meio da natureza que trazem pra gente essa oportunidade de a gente se conectar com a gente mesmo. Porque se você tem hoje, você vive isso, você observa isso e se sente feliz com isso, por que no futuro dos nossos filhos também? Amém.